Senhor Askeladd... Seu desgraçado rei Suedo Ebel! Não se mexa, Torkel! O Askeladd não está normal, não provoque ele! Eu agradeço que o senhor tenha vindo até a nossa terra, Recanute. E então, Floch? E os preparativos? Estão prontos. Quando você mata alguém, você fica muito mais confiante. Por que não tenta? Tô com fome. Um, dois, três, quatro. Ainda tem trigo pra caramba pra colher. Não se esqueça disso. Desde o começo, o caminho que trilhou esteve coberto de sangue. Até quando eu vou fazer isso? Inglaterra? Mas você fala a língua tão bem que eu achei que você fosse um nórdico. Ah, é? Todo mundo no meu vilarejo, inclusive eu, éramos de descendência nórdica. Me perdoa? Não abuse da sorte, seu selvagem. Como punição por sompar da minha família e do meu povo, o que você merece é a morte. Até amanhã. E aí. E aí. Tchau.